daquele pecado. Vamos pedir então para São Miguel que nos ajude no verdadeiro arrependimento do pecado, da vida errada, da vida velha, deixar o homem velho, a mulher velha de lado e começar essa vida nova que Deus vai nos trazer. Vamos também escutar mais, Rafael, aquilo que Deus está pedindo para que a gente coloque em prática. Assim como Gabriel levou a vontade de Deus para Nossa Senhora, ele também traz para nós. Vamos escutar aquilo que Deus está nos pedindo. Já pensou se São Gabriel levasse para Deus o não de Maria Santíssima? Ó pai, é o seguinte, eu fui até lá, Nazaré da Galileia, levei a tua mensagem, mas infelizmente a resposta de Maria foi não. Mas não foi isso que aconteceu. Gabriel teve a, vamos dizer, a difícil missão de levar o plano de Deus para Nossa Senhora, todo o universo esperando a resposta daquela jovem e ela disse sim e Gabriel deve ter voltado super feliz, aos pulos de alegria, dando cabalhotas até o trono de Deus para dizer, pai do céu, a resposta da jovem foi sim. Mas o que é que Gabriel leva na ponte de Deus para as nossas respostas? Será que ele tem também a alegria de dizer que nós estamos respondendo sim para o que Deus está pedindo? ou ele chega lá totalmente desanimado? Aí, nosso Senhor, não foi ainda dessa vez, está lá sem querer dar um passo na caminhada. Então vamos escutar aquilo que Gabriel também nos traz a vontade de Deus e vamos fazer também que ele tenha alegria de levar um sim positivo para o nosso Deus. Rafael, aquele que está relacionado com a cura dos olhos particular, das doenças, da multiplicação do pão e do trabalho, aquele que é o anjo dos que caminham e dos que viajam, aquele anjo que é representado por um anjo que tem um báculo, um bastão. Vamos aprender também, vamos aprender também, vamos aprender também, na amizade com Rafael, a aprender a ser guiados pelo seu báculo, pelo seu bastão. Sejamos também ovelhas guiadas por Rafael, mas para isso a gente precisa descobrir na oração o que Rafael também tem a nos dizer. Então, nessa festa dos arcanjos, possamos sair daqui animados com o novo espírito de fé, de filhos de Deus, homens verdadeiros, sem falsidade. Uma mulher brasileira, um homem brasileiro, um católico, uma católica, que Jesus Cristo possa dizer a que de fato está uma comunidade, uma paróquia, verdadeiramente seguidores do meu Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, uma salva de palmas bem forte para nosso Senhor Jesus Cristo, uma salva de palmas bem forte para o Senhor Miguel, para o Senhor Gabriel, para o Senhor Rafael, para a Nossa Senhora. Eu sei que não é dia, mas nós vamos fazer isso, professamos a nossa fé. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Santo Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Santo Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo. Quem tem parentes em hospitais hospitalizados podem vir até aqui à frente Quem está com parente hospitalizado no hospital?